Todas as estrelas se traria Se coubesse em minha mão Todo sonho nasceria As sementes pelo chão Paz nenhuma faltaria Nos recantos onde vez em quando aperta o coração Eu andei pedindo a luz da lua Pra que fique em tua rua E que traga pelo vento Teu mais nobre pensamento Garoando alegria Garimpando poesia Em cada nuvem que passar E se eu puder voar Vou nas asas da saudade te encontrar Pra ser livre de verdade Ao te abraçar Repensar coisas da vida Em frente ao mar Se eu puder voar Te trarei um arco-íris Numa flor Ao silêncio que espera O sol se pôr Pedirei que ilumine A janela do meu amor Pedirei que ilumine A janela do meu amor Olá, seguidores do Povo Online Excelente tarde pra vocês que estão ligados aí na nossa live A partir de agora Hoje o aniversariante do dia, Valdones Completando 45 anos E trazendo muita alegria pra gente, né? Desde 1972 começou aí na carreira E hoje vai fazer o lançamento do DVD Meuninho No Teatro São Luís, né? E além disso, vários convidados estarão por lá Conta um pouquinho pra gente Primeiramente, parabéns em nome de toda a equipe aqui do Povo Online Obrigado, obrigado, meu irmão Feliz da vida Hoje, como você já bem disse Comemorando o aniversário E lançando esse DVD DVD que eu terminei de gravar No finalzinho do ano passado Outubro Isso E foi gravado lá no Clube de Aviação Desportiva, O Cato Leve E tudo conspirando pra o nome O meu Ninho, né? Hoje eu vou estar lançando ele Lá no Cine Teatro São Luís E com a participação especialíssima Do nosso querido Genival Lacerda Que é um grande baluarte Nossa música nordestina O Santana Santana, o cantador E o nosso querido amigo Chico Pessoa também Que vai dar uma canjola maravilhosa Vai ser show de bola Isso a partir das 19 horas 19 horas no Cine Teatro São Luís Cine Teatro São Luís Quanto é que estão as entradas? Você sabe dizer? Acho que 20, não sei 20 Então, aliás Se você quiser saber quanto é que estão as entradas Vai lá no blog Vai Forrozão E fica sabendo, né? Sabe tudo Sabe tudo lá Agora, tem muita gente já participando aqui O Marciano Aquino Sou fã desse cara Show, parabéns Obrigado, Marciano A Angélica Farias Maravilhoso Hoje é o aniversário dele, viu gente? Mas ele está aqui Não só para conversar com a gente Sobre esse novo projeto dele Lançando hoje Como também para cantar um pouquinho para a gente Vamos mais outra música? Vamos, vamos embora Vamos chiquei Vamos voar, voar, subir, subir No sonho de Ícaro Voar, voar, subir, subir E por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar do fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe já Som sobre som Bem mais, bem mais Sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração O sonho de Ícaro É isso aí Agora só para complementar aqui a informação, certo? 20 a inteira hoje lá no Cine de Teatro São Luís Com a Major Facundo que entra no centro Todo mundo sabe onde é que fica por ali, né? O lançamento do DVD Meu Nil e claro, comemorando aí 45 anos do nosso querido Valdones, né? Agora conta para a gente assim, em relação a como foi pensado esse projeto, né? Que você uniu, né? As suas maiores paixões, vamos dizer assim Isso, isso, isso A aviação E a música muito, muito primeiro já faz parte da minha vida, da minha história E a aviação aí nos anos 90 Ela iniciou-se assim de uma forma muito natural E hoje em dia, eu não consigo mais desvincular a aviação E a música, elas fazem parte assim Corre no sangue das minhas veias, né? Eu acho que se cortar a veia do pulso direito, saem notas musicais E do pulso esquerdo, sai fumaça da esquadrilha da fumaça Então, assim, eu consigo unir essas duas paixões muito facilmente Hoje eu tenho, assim, os fãs que curtem a música e os fãs que curtem a aviação E eles se dão muito bem, entendeu? E tem os fãs que curtem os dois, né? Então, assim, eu faço da atividade aeronáutica uma arte O voo de acrobacia aérea, de demonstração aérea com fumaça Ele tem muito da arte Ele tem... Para mim, ele é música, né? Ele é música pura Ele é lúdico, ele é romântico Quando você desenha aí os corações de fumaça no céu Tudo isso eu gosto muito, faço com muito amor E aí gravei o videoclipe com a nossa esquadrilha da fumaça Dessa música que eu toquei agora, O Sonho de Ícaro Então não tem como desvincular hoje o Valdones cantor, sanfoneiro, acordeonista Enfim, músico do Valdones, aviador, piloto de acrobacias aéreas, paraquedista Eu junto os dois shows, o show aéreo e o show musical ficando um show meio que aeromusical O que mudou de toda a sua trajetória até hoje? O que você pode passar? O que mudou para você? Você ainda tem aquele friozinho na barriga quando vai para o palco? Tem, sempre tem Sempre tem Cada voo, cada subida de palco Cada voo é um voo, cada subida de palco é uma subida de palco Tem sempre um friozinho na barriga, que é o que move a gente, essa adrenalina Tem uma frase que a gente utiliza muito, que sem frio na barriga a vida não tem graça Então esse friozinho na barriga faz parte, é bom e tudo Hoje, por exemplo, vai ser um show diferente, vai ser um show que eu vou poder me dar o luxo de poder interagir Eu gosto muito dessa interação com o público, mas hoje, mais ainda, por ser o meu aniversário Por estar rodeado de amigos ali, eu acho que vai ser, na realidade, um show, uma grande festa O que mudou? Mudou, eu acho, a maturidade que vem com o tempo Você vai, isso é uma coisa que você não tem jeito só de adquirir realmente com o tempo Com a estrada percorrida, tudo isso Então, nesses 45 anos de idade, eu tanto andei como voei muito Então, assim, eu vi o mundo girar muito mais do que as pessoas que não curtem a acrobacia aérea Eu estou fazendo uma analogia, claro Mas, assim, eu acho que o que mudou foi a maturidade Foi entender um pouco mais de mim mesmo Entender um pouco mais do meu trabalho, onde... até aonde ir É verdade Agora, diferente dos shows de outros músicos, outros cantores Você sempre faz aquela conversa, né? Você conversa com o público, você conta histórias Isso Isso é... como foi que você chegou a esse ponto, assim, de contar essas histórias? É porque as pessoas se identificam bastante, seu público já é esse? Acho que sim Acho que sim E isso também é uma... é uma escola do Sr. Luiz Gonzaga, né? O Sr. Luiz Gonzaga, ele... ele tinha uma dose de bom humor muito alta Eu digo, inclusive, que o Sr. Luiz Gonzaga era um humorista também E eu tenho certeza que isso ele veio buscar aqui no Ceará Porque ele é filho de Exu, no Pernambuco Mas subia a serra com muita facilidade Serra do Araripe, descia ali em Crato No Triângulo Crajubá, no Cariri Ele vivia ali, vivia ali E eu acho que esse lado bem humorado, digamos assim, foi daqui do Ceará Eu estou falando do bom humor e do lado humorista do Sr. Luiz Gonzaga Porque se você for ver quando ele canta Apologia do Jumento Era um jeito bem dele, que ele ficava conversando como eu estou conversando com você E na métrica da música O Jumento é nosso irmão E ficava conversando e fazendo... Então isso eu acho também que vem dessa escola do Sr. Luiz Gonzaga Claro, do meu jeito É o jeito mais cearense de ser E contar as histórias, os causos engraçados Você tem que saber a dosagem, até que ponto vai, até que ponto não vai E tudo Eu acho que o artista é isso, ele tem que entender o que o público está querendo Naquele momento ali Às vezes o público não está muito para papo Ele está ali para dançar Então, cada show... Mas como é que você percebe isso, essa questão? Ah, o público quer mais show O público quer mais conversa Ah, e amigo... É no momento? É no momento É no momento Subiu ali e você sente que o público está afim de... A coisa é deslanchar Você também, né? Existe muito de você Você está num astral legal e que flui as coisas Tem alguns dias que você está meio, né? É um ser humano normal, está meio borocochô E aí vai Mas o certo é que o palco, ele dá uma energia muito grande É você ser artista, é isso É você saber, sabe, tirar os problemas que todo mundo tem E na hora do palco ali, você é um personagem, né? Valdoinho, agora uma curiosidade que eu tenho, pessoal Você, todo cantor, toda banda tem um repertório pronto Vocês já vão na escala Mas quando alguém pede ali embaixo a música Tem sempre essa quebra em vários shows? Tem uma quebra de repertório ou não? Às vezes sim, às vezes não Porque é o seguinte, tem shows que eles são muito... Como é que eu te diria? Eles são muito amarrados, assim, né? Amarrados às vezes com projeções, com telão que tem atrás Com clique, eu fico com um fonezinho aqui no meu ouvido E que tem um clique, um metrônomo, né? E eu não posso fugir daquela métrica, digamos assim, entendeu? É 2 mais 2, 4, não pode ser 2 mais 2, 3 Não pode, na hora lá, o cara dizer Não, toca agora essa daqui não Porque vai quebrar a métrica do telão Aí, entendeu? Desalinha tudo Desalinha tudo Mas existem shows que realmente a gente... E outra Mesmo com show clicado, com show, assim, dessa forma que eu disse Eu deixo um momento do show meio livre Porque antes de ser cantor, eu sou músico Eu comecei como músico acompanhante, como sanfondeiro E eu acho muito interessante o improviso da hora, né? Essa coisa toda Então, eu acho legal Hoje eu não roteirizo, mas o show de hoje está roteirizado Mas normalmente eu não roteirizo, não Porque eu acho que fica mais cheio de molejo Os meninos já tocam comigo há muito tempo A banda que trabalha comigo Então eles sabem que começa com essa No meio tem essa e o final é essa Nas entrelinhas ali, eu mudo às vezes ou não Como diria o Caetano Quando você relembrou aí um pouquinho da sua travessia Você começou, né? Como um acompanhante Conta um pouquinho pra gente do início, né? Como foi que foi no início? Você se inspirou em quem realmente? Você pegou aquela... Em vários, em vários artistas Mas, assim, eu acho que a grande fonte de inspiração é o Sr. Luiz Gonzaga O Sr. Luiz Gonzaga foi, assim, o cara que abriu muitas portas pra mim Que me apadrinhou, me tirou aqui de Fortaleza Eu tô falando dos anos 80 O Dominguinhos também Marisa Monte É um artista que eu tenho, assim, uma gratidão muito grande Mas, assim, me inspirei muito no Sr. Luiz Gonzaga Quando comecei a cantar Eu era músico integrante da banda do Fagner Nosso conterrâneo aqui E me inspirei muito também No Fagner, no Zé Ramário, no Geraldo Azevedo Aí eu sou um pouco eclético, né? Porque aí eu escuto de tudo Eu sou o Beatlemaníaco também Adoro, curto o Paul McCartney demais Fui no show dele aqui, no show de Recife Enfim... Sai alguma coisa na safona do Paul McCartney? Eu não sei Eu sou o Beatlemaníaco também Olha aí, rapaz. Sabe por que eu pedi isso? Vou revelar aqui minhas fontes. O Ronald, nosso diretor de TV, do povo, ele disse o seguinte, o Valdones faz muita coisa na sanfona, imita sons, faz muita coisa legal. Eu queria saber quais são essas coisas legais, que ele já viu, agora eu quero ver também. O Ronald, não, isso é isso, é tocar Beatles, é dar uma brincada com a sanfona. Isso aí é uma coisa que eu estudei um pouco, que o Sivuca lá fazia um tempo, o Oswaldinho fez também muito tempo, e é romper horizontes com a sanfona, não ficar limitado só à questão do erudito, tocar uma quinta de Beethoven na sanfona. Essas coisas eu sempre curti muito, sabe? Dar uma ousada para esse lado. E que ousada, né? Se ele já faz isso lá no avião dele, inclusive, quero testar um dia, fazer uma matéria e ir testando um dia no avião lá, hein? Agora deixa eu pegar aqui a interação do público. A Ivete Vieira, não é a Ivete Sangalo, né? Mas a Ivete Vieira está aqui parabenizando você, a Cícera, o Manuel da Cruz, Ari Gomes, também participando, parabenizando você, dizendo que o Ari Gomes diz que você é um fenômeno, grande homem também. Obrigado. Está aí, portanto, público participando, e você pode participar comentando, fazendo sua pergunta, e também interagir conosco, certo? Você compartilha a nossa live, e interage conosco aqui, na nossa live 282. Agora, Valdonis, vamos cantar um pouquinho? Vamos, vamos nessa. Uma música hoje bastante requisitada lá no show. Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração, Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo teu amor Todo mundo saiba Quero muito fogo Pra toda essa palha Quero um verso novo Pra continuar A fera quer que o mundo morra E todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cuspindo bala Queima das estrelas Inspirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Com teu sorriso É natural Correr atrás Do teu amor Sem juízo Ver contigo No jardim dos animais Rapaz Falcos Tunilo e Fagner Jardim dos animais Agora tem gente perguntando aqui Se você é realmente de Hidrolândia Não Não, né? Minha mãe É do Ipú Ipú fica pertinho de Hidrolândia Então as pessoas Eu acho que confundem Eu tenho uma prima Inclusive que mora lá em Hidrolândia Eu acho que ainda está morando lá Mas eu sou de Fortaleza É, Fortalezense então, né? Agora, Valdones Conta para mim o seguinte A questão do forró hoje Como é que você vê o forró hoje? Mais, vamos dizer assim Um pop, né? Misturado com o Wesley Safadão Como é que você vê a questão do forró hoje? Praticamente, quando você começou O forró eu vejo Sua opinião é muito importante, né? Obrigado O forró eu vejo com bons olhos Eu acho que o forró Ele está muito bem Muito bem, muito bem Eu estou falando do forró, né? E tem coisa sendo tocada Que não é forró, né? Então, assim Eu posso falar com propriedade do forró Existem coisas levando O nome de forró aí Que eu respeito muito E tudo Eu só acho, assim Que Não é muito forró, entendeu? Então, assim Eu acho massa E respeito quem curte Eu acho que gosto É gosto Entendeu? O artista Ele é um gênio para uns E um completo idiota Às vezes para outros, né? Então, a minha humilde opinião É que o forró Ele merece, assim O seu devido respeito E eu não sou um cara Que tenho que ficar Ultrapassado no tempo E não faço o show Só de músicas do seu Luiz Gonzaga Mas eu tenho que ter também A responsabilidade de saber Até onde eu devo ir, né? Eu acho que nós temos que ter, assim Um bom senso E saber até onde você pode Ousar Se é uma palavra certa Mas Eu acho que você pode tudo Só não pode usar o nome de uma coisa Sem ser Entendi Agora, como é que você vê também A questão de Vou trazer aqui A questão do Wesley Safadão Hoje é considerado Um artista Um fenômeno da música Forró Vamos dizer assim Um forró meio sertanejo Que as coisas estão misturando muito Como você até falou aí Deixa eu entender isso Que o forró hoje Está se misturando bastante E isso sempre aconteceu Na verdade, né? Mas como é que você vê Hoje uma referência Ser o Wesley Safadão No forró, no Nordeste, no Brasil E até mundialmente, assim Rapaz, assim Eu não acho que Você já falou de você Algumas vezes Que você também foi Uma referência para ele É O Wesley Safadão É um cara que eu tenho Assim, o maior respeito É meu amigo Gosto muito dele É uma pessoa Um ser humano maravilhoso Mas, assim Eu não acho que o Wesley Safadão Ele hoje Ele seja Aquele forrozeiro Entendeu? Inclusive, eu já andei assistindo Uma vez, assim Muito ampassando Assim, rapidamente Uma entrevista E que perguntaram Qual o estilo que ele cantava E, salvo o engano Posso estar enganado Mas eu acho que ele não falou Que era forró Então, assim Eu acho que o Wesley Safadão Ele 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 Não é assim A questão do forró O Wesley Safadão É um forrozeiro Eu acho Inclusive É o que eu estou dizendo Eu tenho a impressão Que eu ouvi isso Posso estar enganado Que ele não Me dá forró Então, assim Eu acho que ele está Na praia dele Na onda dele Eu respeito Acho Sabe Que hoje É a parada de sucesso O Wesley Safadão Está muito bem De vento em polpa E, assim Mas, assim Como forró Não Eu acho que forró Genival Lacerda Forró é Flávio José Forró, sabe É Elba Ramalho Sabe Flávio Leandro Eu acho que tem Grandes artistas Aí Defendendo a bandeira Do forró Fazendo O forró Realmente, assim Sem desmerecer Isso não é Eu não quero Que as pessoas Entendam isso Como agressividade Até porque não é Mas, assim Eu acho isso Inclusive Esse assunto Sempre vem à tona Sempre, sempre, sempre E houve uma polêmica Muito grande Sobre o São João Eu ia entrar Você lembrou de Elba Eu ia falar Sentiu Então Essa polêmica Envolvendo o São João Por exemplo De Campina Grande Certo Que o São João Virou Festa sertaneja Tiveram movimentos Devolva meu São João E Eu acho assim Sabe, irmão Eu não Não Os artistas Não têm culpa Certo Eu acho que assim A tradição Sabe A cultura Os nossos costumes Eles estão acima De qualquer interesse Seja Interesse dos gestores Dos patrocinadores Ou o que quer que seja Eu acho que isso está acima Então as pessoas Não podem se deixar levar Mas o artista Não tem culpa disso Certo Uma Marília Mendonça Um Mateus e Cauã Nem Mateus e Cauã Um dupla aí Sei lá Jorge Mateus Jorge Mateus Jorge Mateus E tal Eles não têm culpa Porque imagina O cara chega e diz assim Valdones Eu quero te contratar Para fazer um show E aí me contrata E vai botar lá Na festa Não vou dizer de Aparecida não Porque até Eu faria um repertório Para Aparecida Mas botar no Rock in Rio Eu acho que o contratante Certo? O produtor É que tinha que ter O bom senso De dizer Poxa, espera aí Não é por aí, né? Eu acho assim Que o São João de Campina Grande Ele cabe tudo É uma festa democrática O povo está aí Para ouvir tudo Mas ele tem que ter As nossas raízes fortes demais Sabe por quê? Eu vou citar um exemplo Você No Carnaval Você vai para o sambódromo No Rio Você vai ouvir samba, meu amigo E acabou Ah, vamos homenagear Luiz Gonzaga Tudo bem, mas em samba Vamos homenagear Seja quem for Você vai ouvir lá Samba Começa ao fim A Marquete Sapucaí Entra Escola de Samba E sai Escola de Samba Então é aquela cultura Fortíssima Então o São João Eu acho que Não deveria ser Tão fechado assim Mas também Entenda Eu tenho uma agenda Graças a Deus Não tenho do que reclamar De vento em polpa Mas eu não posso pensar Só no meu umbigo Eu tenho que pensar No coletivo E tenho grandes amigos Que fazem forró E que passam o ano todo Comendo carne de pescoço E esperam o São João Quando chega no São João Ainda não tem o espaço Merecido dele Aí o cara tem razão Poxa, rapaz Está ruim O São João está ruim Para mim, assim, assim, assim Como é que eu vou me sentir Vendo um colega Na situação que está Não que eu também Estou pensando só no comercial E que não O povo tem que ter Claro O povo tem que ouvir O sertanejo O que for A festa democrática Mas eu acho que tem que ter Espaço para todo mundo É o que não está acontecendo É verdade Agora deixa eu interagir Aqui com o público O Gerardo Filho Está dizendo aqui Amigo Valdones Menezes Deu oportunidade Ao meu filho Luiz Do Acordeon Em 2013 Em Tauá Tocando com ele E outro em Canidé Parabéns E que Deus te abençoe Ricamente Obrigado, meu irmão Obrigado O Gerardo Filho A Tatiana também Parabenizando você O Ricardo Silva O Eric Silva Deixa eu ver Quem mais aqui Está parabenizando A Capistrano também Para voar, voar Subir e subir Aqui Todo mundo na onda Vamos mais uma Hoje do show Uma música que você vai fazer Parceria, né Com o Genival Lacerda Genival Lacerda Quem não conhece Severino Chique Chique Quem botou uma boutique Para a vida melhorar Pedro Caros Filho de Zé Fagamela Passa o dia na esquina Fazendo a cena Pra ela Ele está de olho É na boutique dela 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 A Severina Não dá confiança A Pedro Eu acho que ela Tem medo De perder o carranjou Pedro Caros É insistente Não desiste Na vontade Ele persiste Vem de que se apaixonou Ele está de olho É na boutique dela 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 Portanto Isso aí, meu amigo Lembrando que hoje, certo Lá no Cine Teatro São Luís Temos Valdones lançando o DVD Né? Esse DVD aqui O Meu Ninho E também a questão de comemorar 45 anos E você, claro, é convidado do Valdones Para estar mais tarde de lá Não é isso, Valdones? Isso, isso Convido todos vocês mais tarde A partir das 19 horas Vamos tocar um pouquinho de cada uma Para a gente Pode ser, pode ser, pode ser Movimentar Estrela da Manhã O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da Manhã Estrela da Manhã O segundo poderia revelar Tudo o que eu queria agora Era um sonho A gente sente quando vem e é paixão A gente sabe se é tesão ou brincadeira A gente sente quando vem e é amor O que eu queria, eu queria Era de qualquer maneira Era de qualquer maneira É isso aí, meu amigo Agora, mais gente aqui participando O Armando Sérgio está participando aqui com a gente Ele está perguntando o seguinte, Valdones Você tem um filho que aniversaria hoje também? É uma filha Minha filha é a Lívia Faz aniversário hoje Nasceu no dia do meu aniversário Foi programado, não? Foi Foi porque é cesárea, né? Ah Vicente Valdones, você é incrível Adoro Tem também Deixa eu ver aqui Que mais gente participando O Francisco, parabéns Muita saúde, paz e felicidade Feliz aniversário Obrigado, meu amigo Abraços dos ipuenses Francisco das Chagas Costas Dias Isso aí Botou o nome todo no Facebook Pra não ter erro Isso aí, meu amigo Vamos só mais uma, Valdones? Vamos nessa Eu venho das dunas brancas Donde eu queria ficar Deitando os olhos cansados Por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz Sem chaminés ou fumaça No peito enganos mil A terra é pleno abril Tenho a mão que aperreia Eu tenho sal e areia Sou da América Sou da América Sou da América Sou a nata do lixo Sou o luxo da aldeia Sou do Ceará Aldeia, aldeota Estou batendo na porta Pra lhe aperrear Pra lhe aperrear Sou a nata do lixo Sou o luxo da aldeia Sou do Ceará A praia do futuro O farol velho e o novo São os olhos do mar São os olhos do mar São os olhos do mar O velho que apagado O novo que encantado O vento a vida espalhou Luzindo na madrugada Abraço os corpos suados Na praia falando amor Salve, Ednardo Valdones, agora A questão da agenda De shows hoje Aqui em Fortaleza Fazendo o lançamento Depois viajo Vou pro Rio Grande do Norte Vai ter o final de semana No Rio Grande do Norte As pessoas podem conferir No site aí No Instagram É Arroba Valdones Underline Arroba Valdones Com W Isso mesmo E o Facebook É o Valdones Oficial Pra você que queira Contratar É o 9997 0096 Lembrando que o O DDD é 85 Aqui de Fortaleza Não é isso Valdones Isso aí E você Convida agora o público Pra mais tarde Beleza Olha Só convidar mais uma vez Hoje no Cine Teatro São Luís A partir das 19 horas Eu vou estar lá Junto com Genival Lacerda Com Santana Chico Pessoa Vai ser massa O presente do meu aniversário São vocês Então esperamos Todos vocês lá Corram Ó Agora Como ele tem história A gente Reterminando aqui Mas ó Chamou a atenção O Armando Sérgio Tá dizendo o seguinte Cara Minha filha nasceu nessa data também E há 19 anos Eu encontrei Dentro do elevador Do hospital O Valdones Olha aí Tem história Que massa Vamos finalizar com Uma música Bora Então é isso aí gente Mais tarde No Cine Teatro São Luís Tem Valdones Você dizia que me amava E me queria Que jamais em sua vida Gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado Tanto mimo Tanto denvio Cada dia mais pressendo Dava gosto de se ver Como se fosse Transmissão de pensamento Você ligava pra mim E eu tava pensando em você Digo onde foi que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou me embora Tô indo embora Tô indo embora